Esse trem é um trem maluco E o maquinista tá caduco Esse trem é trem de ferro E todo mundo solta um berro Esse trem é um trem maluco O maquinista tá caduco Esse trem é o trem das almas E todo mundo bate palmas Esse trem é um trem maluco O maquinista tá caduco Esse trem bateu na estaca E todo mundo vira estátua Não pode se mexer Esse trem é um trem maluco E o maquinista tá caduco Esse trem anda e balança E todo mundo cai na dança Esse trem é um trem maluco O maquinista tá caduco Esse trem anda no escuro E todo mundo dá um pulo Pula, 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 pula Esse trem é um trem maluco O maquinista tá caduco Esse trem para na praça E todo mundo se abraça Esse trem é um trem maluco E o maquinista tá caduco Esse trem vem de Cancún E todo mundo solta um pulo Esse trem é um trem maluco E o maquinista tá caduco Esse trem já vai embora E todo mundo agora chora Tchau, tremzinho Até uma próxima vez Tchau